Por que posso planear o tipo de educação dos meus filhos? Por que deve ser uma decisão a dois? Por que escolhemos o melhor para nós? Por que queremos ter um? Por que não estou preparada? Por que as consultas são gratuitas? Os imprevistos acontecem? Por que permite uma luta contra o aborto não seguro? Informar-me não custa. Por que os métodos de contracepção são eficazes e seguros? Por que promovem uma sexualidade saudável e responsável? Por que os centros de saúde estão perto? Tem que ser uma decisão a dois. Porque permite a escolha da contracepção mais indicada para mim. Planeamento familiar. Pelo direito a escolher a sua vida. RTP. Por mais cidadania.